Aqui a gente sente prazer em ouvir, continue sintonizado, a Rádio Jornal. Você em pauta, você em pauta, com Ninho Costa. Hora certa. 11 horas e 46 minutos, hora certa do Você em Pauta da Rádio Jornal. Você em pauta, você em pauta, com Ninho Costa. Vamos lá, vamos lá, como eu disse aqui, a gente vai falar sobre uma notícia daqui de Itabuna, uma notícia que eu divulguei no site do vocêempauta.com.br. Esposa de vereadora de Itabuna terá que devolver dinheiro aos colegas. É uma ação protocolada na justiça, a esposa de um vereador de Itabuna que tinha um cargo fantasma na prefeitura da cidade terá que devolver todos os salários que recebeu. E na notícia que foi dada, como eu falei, fazer uma checagem mais aprofundada dessa notícia pra poder não falar que bobagem também não ser injusto com ninguém. É o vereador Ninho, a esposa dele. Dona Edilene Valetti é a esposa dele. Ela tem um emprego, ela trabalha nesse emprego. Vamos aqui, não vou falar onde ela trabalha porque não tem nada a ver, a empresa não tem nada a ver com isso. É uma empresa muito idônea, uma empresa fantástica, uma empresa maravilhosa. E ela deve ser uma profissional fantástica dentro dessa empresa porque para poder trabalhar ali tem que ser muito competente. Só que ela foi nomeada na prefeitura de Itabuna. Ela foi nomeada. E aquela história que eu brinquei um pouco aqui com o Mário Barros mais cedo falando de que alguns vereadores, não estou dizendo que seja o caso do Ninho, não estou dizendo isso. Mas sempre rola a teoria da conspiração de que tem vereadores que no primeiro dia de mandato já vêm de um mandato inteiro. E é estranho porque Ninho é um cara que é da classe pobre, que vem oriundo dessa classe pobre. O Ninho, ele construiu dentro do Banco Razo uma liderança, né? O Ninho, ele tem formação técnica, ele é técnico de laboratório. O nome verdadeiro dele é o Jaridson Valetti Pires. Jaridson Valetti Pires, nasceu em 5 de 1 de 71, né? É um cara que teve uma vida bacana, muito trabalho na comunidade na qual ele nasceu, que é o Banco Razo. O pessoal do Banco Razo lá, muito chateado com ele já há um bom tempo, não é? Os líderes comunitários do Banco Razo, com muitas queixas, falando muito mal do vereador, que ele teria tomado uma postura diferente. O que ele deveria fazer no trabalho dele, ele não fez e não está fazendo. E deve pagar caro, né? O Ninho não deve se reeleger. Não deve se reeleger. A gente fica triste com isso, mas está dado aqui o nome, certo? O nome da senhora é Edilene Valetti. Ela é esposa do vereador Ninho, que é do partido PR. Ninho é do PR, certo? Então, está dada a notícia, ela vai ter que devolver esse dinheiro, não sei se tem recursos ainda, não sei se tem recursos, mas de qualquer forma foi colocada para fora mais essa víscera desse estilo político de ser, dos nossos políticos, aos quais a gente, a qual a gente combate aqui de forma veementemente que tem que acabar. Itabuna tem que, de uma vez por todas, eu disse no início do programa, você que está enojado com a política, você que não gosta de votar, você que é jovem, 16 anos, e não ainda despertou, né? Aquele clique, aquele insight de entender que se você não participar do processo político e fazer uma escolha totalmente construída dentro de um pressuposto de que é eu preciso de um político, de um vereador e de um prefeito que saiba trabalhar para a minha cidade de forma eficiente e eficaz. gestão pública não é brincadeira, o que a gente tem visto aí é brincadeira, joga-se dinheiro fora como se fosse, sei lá o quê, tem até uma situação na economia que diz assim, quando eu gasto do meu dinheiro e vou comprar, por exemplo, eu vou comprar uma coisa para mim, eu sempre presto atenção, eu sempre presto atenção no custo, no custo-benefício que esse produto vai me trazer, né? Eu tenho ótica, eu vejo lá gente com 5 orçamentos na mão, às vezes o cliente chega lá na ótica com 5 orçamentos na mão, eu digo, poxa, você é um cara guerreiro mesmo. E aí briga, briga para tentar ter o melhor produto pelo menor preço. Tem uma outra situação que é, a pessoa que vai comprar, por exemplo, um óculos para outra pessoa, ela vai se preocupar apenas no preço, porque quem vai usar é outra pessoa, então ela não está querendo saber direito se a pessoa vai gostar ou não. E tem uma terceira situação que é, eu estar como gestor público e gastar um dinheiro do orçamento, que não é meu, mas aí, como já está todo mundo acostumado a não ver o menor preço, não brigar ali por uns 10 centavos de uma xerox, como é dinheiro público, pode gastar de qualquer jeito. Errado. E tem a quarta situação econômica que é, o cara que está como gestor público, ele está com o orçamento na mão, ele não presta atenção no menor preço, com uma melhor qualidade e pior, ele desvia dinheiro. Então, se vocês entenderam as quatro situações que acontecem na vida da gente, na vida econômica, a primeira, eu compro para mim mesmo, a segunda, eu dou um de presente para uma pessoa, os sentimentos são diferentes, a terceira, eu estou com um cargo político, com um orçamento na mão, e eu não presto atenção direito nas situações de preço, qualidade de produto, porque o dinheiro não é meu, e na quarta situação, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro, porque as pessoas não estão nem aí. Os jovens de 16 anos, eles não querem votar, então eu vou comprar aqui uns votinhos de pessoas que são, coitadas, ignorantes muitas vezes, não têm instrução muitas vezes, vivem numa miséria, porque quanto mais a filosofia da miséria imperar, mais esses canalhas vão ter condições de fazerem o que quiserem com o orçamento público. É triste isso, mas é a mais absoluta verdade. Lentes de armações, seu do que dá clube, clube dos óculos.